São várias as versões etimológicas que já foram apresentadas ao longo dos tempos sobre a origem do nome Caxinas. Uma versão aceita por muitos considera que o nome Caxinas, citado nos documentos mais antigos como Caxinas, poderá vir do latim do verbo Caxinar, que significa soltar gargalhadas de escárnio. Há um povo que luta pela sobrevivência a bordo de um barco. Ouve sorriso e vê-se a cor da gente vestida de preto e não há família que não tenha perdido alguém. Alguém que partiu e não voltou ao seu lar, deixou saudades e dor profunda no coração da mulher. O pescador sente-se livre, é mar aberto, mas regressa ao porto seguro dos braços de sua mãe. De trás para a frente conhece-se os apetrechos como arrugas de suas mãos. Os potes, as marjonas, os covos e as redes são cadeados de amor que trazem sustento no alvo ouro. Sempre andando ao mar, ao Remo, já arremei, já arremei dez ou onze horas seguidas ao Remo. Fomos trazendo as passas no final do meu pai, passando assim do que é a vila da Remo. está chegando aqui, esta aqui é a nossa prainha aqui. do meu tio, a ter-me a reformar no que eu tive para que se chama Fundo Desemprego. e o que eu tive para que se chama Fundo Desemprego. Fiquei com os quatro anos, casei, foi novamente ao Agalhau. Quando vim por esses santos votos, ou sei a santos votos, eu disse para a minha mulher, meu irmão já morreu, já faleceu, tirou a carta de Mestre Aineira, e eu disse, pronto, já não vou mandar o calhar. E a minha mulher disse, oh, mas estamos casados de novo, eu tenho essa palavra foda-se, quem manda a minha graça sou eu. E foi isto. A minha vida foi esta aqui, foi escravo, foi escravo de pequeninho, até os 56 anos eu para trabalhar. Há quase 50 anos eu vim dizer Andrão Mar, e esse não era, é assim nós vim quando eu tinha o Parremo, que o Parremo vim para o mar para mexer com a raça do cabrão e a fareca, um linguado, um meio. E quando o mar era assim, eu vim, quando eu tinha o Parremo, a vida vivo no Ruinos, indo para a lenha. E eles vim, quando eu ia chegando saído de casa para a minha mulher, amanhã se Deus quiser, se Deus quiser sair de Trunia, por se Deus se voltaria, porque quer dizer para a mulher até amanhã se Deus quiser, mas queria a doctora, se eu não queria não, o que eu ficava do lado. O que é o Leixir, Azé? Tem a espera do motor. Já eu vou me exibir. Vou. Onde é que paramos? Onde é que paramos? É a semana. É a semana. Eu não sei dizer nada. Eu não paro já esta semana. O que é que paramos do motor? Sim, do avião. Olha, olha. O que é que faz? Para o motor, o motor já está indo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Avô-vareiro, varado por alador, para carpinteiro calavetar, introduzindo nas fissuras estopa alcatruada. Com o górne e do macete do calafate poderá navegar. O cachineiro das mãos faz sustento, arriscando e não verga a inclemença do mar. Catorze anos, com um bejeguinho de sardinha à cabeça, bracinhas da Lapa da Vila, e daí caminhei sempre até aos 50 e tal a vender. Cachinhas comecei a vender como um já vendia. Larguei de vender, que tive-te, casei e larguei de vender. E depois vim novamente vender. Depois foi-me comprar um carrinho de mano, a colar a senhora da saúde, que usava-se carrinhos. Já lá fui para a França, eu depois fiquei aqui, que era a verdade já morreu. E eu fiquei aqui a continuar a vender, e até aos 50 e tal de anos. Depois comecei a não poder das pernas, a construir apartamentos, feiava muito dinheiro, andava polícias. Eu dava lá aí uns charros, ou umas coisas qualquer, e aquilo passava. E eu nunca larguei, mas a vender-me assim, foi uma vez. Deixei-te pequeninho lá, e foi lá abaixo e comprei uma área de bacias. Um cavar de sardinha, botei numa bacia, e fui vender por aí fora, sem saber que a minha era em carreira. Mas vendi tudo, vim-me embora, mas nunca mais foi. Nunca mais foi, porque o seu pai não me deixou, porque eu acho pequeninho, eu tinha medo que às vezes o berço virasse, e tu morreses ou coisa, e o seu pai matava-me. E ele disse, não quero que saís mais de cá. Camarido, lá vai, à entrada da barra, para depressa descarregar. Mar, recortando e rasgando alegremente o mar. Marinheiro que na quaresma come pescada, ou é podre, ou é roubada. Cai a noite no carrocel, e os velhos da canastra batem na mesa suas cartas. Fazendo as horas voar, para a sua casa voltar, e amanhã regressar. Agora todos os dias se vai ao mar, encontrando velhos cascos afundados por infortunios dos temporais. Encontrar os velhos sargos de dentes amarelos, para nortear à mesa, pois a pesca e fortuna, uma vez é muita, outra vez nenhuma. Velho que não adivinha, não vale uma sardinha. Amém. 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 Amém.